Fala aí pessoal, professora Amanda aqui. Hoje eu venho mostrar para vocês uma aula de X55. A nossa aula de X55 é uma aula de ginástica localizada, ela é pré-coreografada e o nosso foco é 80% de membros inferiores. A gente trabalha um pouquinho de membros superiores durante os intervalos aí, enquanto a gente tem a oportunidade de descansar um pouco as pernas. Para fazer essa aula a gente precisa de um step e de duas anilhas. Você pode improvisar isso na sua casa, as anilhas com um quilo de alimento, uma garrafinha de 600 ml cheia de água. E o step, se você não tiver, você faz a demarcação no chão e segue as minhas orientações. A gente vai começar com o aquecimento e depois eu vou dando as instruções durante a aula. Vamos lá? Sobe o braço enquanto enche o peito de ar. Desceu. Gira ombros para trás. De novo, sobe o braço. Desce o X, ó. Só tronco. Da cintura para cima. Joelho. Um, dois, três, joelho. Um, flexiona as duas pernas. Um, dois, três, desce. Desceu. Baixo. Prepara para trocar a sequência. Três, dois, um. Olha o pé no bumbum. Dois, palma. Quatro, três, dois, um. De novo. Dois. Dois. E palma. Quatro, três. De novo. Dois. E a palma. Mais uma. Agora a gente avança. Perna direita. Um, dois, três. Segura. Dois. Para trás. E dois. Dois. Vem ter. E dois. Traz. Dois. Continua. Dois. Traz. Mantém. Vamos trocar? Perna embaixo. Dois. Joelho. Só isso. Dois embaixo. Dois joelhos. Bora. Em cima. Baixo. Em cima. Vamos. Se está difícil coordenar braço e perna, faz com a mão na cintura. Bora trocar? Avanço lateral. Vai. Volta. E a perna. Quatro. Três. Dois. De novo. Pro mesmo lado. Pro mesmo lado. E quatro. Três. Mais uma vez. Volta. E a perna. Lado. Voltou. E a perna. Tudo que a gente faz pra um lado, a gente volta e faz pro outro. De novo. De novo. Sobe o braço. E desce o X. Tronco. Três. Dois. Um. Joelho. Flexiona os dois joelhos. Três. Dois. Um. Lembrando que nesse momento a gente está só aquecendo. Desce. Segundo bloco. Agora. Dois. Dois. Quatro palmas. Quatro. Três. Dois. De novo. Dois. Dois. Sobe esse calcanhar. Mais uma. Dois. Dois. E o calcanhar. Lá tocando no bumbum. Ó. Vamos avançar. Três. Dois. Um. Pra esquerda. Segura. Dois. Dois pra trás. E dois. De novo. Segura. Pra trás. Dois. Rapazio. A gente está só aquecendo. Repara que a gente sempre faz pro mesmo lado. Perna embaixo. Alonga. Dois. Joelho em cima. Dois. Bora. Dois. Joelho. De novo. Joelho. Tá difícil coordenar braço? Faz com a mão na cintura. Continua. Vamos pro avanço lateral. Esquerda. Vai. E volta. E o pé no bumbum. Quatro. De novo. Vai. E volta. E o pé. Sobe esse calcanhar. De novo. E volta. E o pé. Mais uma. E volta. Três. Dois. Um. Parou. Devidamente aquecidos. A gente vai agora pro nosso Power 1. No nosso Power 1. A gente vai utilizar o step na horizontal. Posiciona o step na horizontal. Pisa com o pé na pontinha de fora. No seu caso. O seu pé esquerdo. E o seu pé direito vai ficar livre. No chão. Exercício de agachamento. A gente joga o peso completamente lá pros calcanhares. E o bumbum pra trás. Cuidado pra não ficar ultrapassando o joelho da linha. Do dedão do pé. Isso daqui não pode acontecer durante o exercício. Beleza? A gente vai começar aqui. Nosso primeiro bloco. Dois agachamentos. Um pé no step. O outro pé no chão. Mudou. Dois agachamentos com os dois pés no step. Volta. E junta os dois. Primeiro bloco é assim. Segundo bloco a gente vai repetir o primeiro bloco. Só que em um. Então é um. Um. Um no meio. Desceu. Terceiro bloco. Pisou. Mais uma vez o nosso pé direito atrás. A gente vai fazer o movimento do afundo. Mais uma vez. Joelho não ultrapassa a ponta lá do dedão do pé. O pé não pode virar pra dentro e nem o joelho pode cair pra dentro. Então a gente afunda. Um. Dois. Faz um X. E alonga. Um. Dois. Faz um X. Alonga. Não deixa o corpo cair por cima da perna. Próximo bloco a gente descansa. Pisa dois na frente. Pisa dois atrás. Aproveita esse momento. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Pra gente finalizar o nosso Power 1. E a gente finaliza. Um pé no step e um pé no chão. Agachou. Segura. Vira de frente pro step. Mais uma vez. Ponta do joelho. Não pode ultrapassar. Ponta do pé. Vamos lá? Bora. Prepara. Lembra. O bumbum lá atrás. O peso do corpo no calcanhar. Não vira joelho pra dentro. Bora. Dois. Em cima. Dois. Volta. Dois. Juntou. Dois. De novo. Fora. Dentro. Fora de novo. Juntinho. Só isso. Depois que a gente decora, a gente se corrige. De novo. Vai mudar o bloco. Mas não muda o movimento. Só acelera. Um. 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 Juntou. Um. Isso aí. Vamos. Juntou. Bora. Tá difícil? Não faz tão alto. A nossa missão é chegar até o final do exercício. Vamos. Vamos trocar. Direita atrás. Fiza. Faz um X. Alonga. Repara que quando eu alongo, a perna do step não alonga por completo. Vamos. Um. Dois. X. Olha lá pro seu joelhinho. Não deixa ele ultrapassar a ponta do seu pé. Alonga as costas. Já deu, né? Pisa dois. Frente. Frente. Atrás. Bora. Se você não cansou, faz um movimento lá embaixo. Se você cansou, recupera. E a respiração? Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Eu quero a pose. Vamos lá? Olha a pose. Vira lá embaixo. Desce. De novo. Pose. Virou. Olha o joelho lá que não pode ultrapassar. Pose. Virou. E desce. Dá tempo de se arrumar, hein? Virou. E desce. Tudo que a gente fez pra um lado, a gente faz pro outro. Agora, é o pé direito que tá em cima do step. Pé esquerdo tá no chão. Preparados? Então, bora. Dois. Sobe. Desce. Juntou. De novo. Fora. Juntou. De novo. Fora. E junta. Lembra. Peso do corpo lá no calcanhar. Joga a bunda pra trás. Continua. Direto. Um. 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 Juntou. Vamos. Junta. Juntou. De novo. Cansou. Cansou. Faz em cima. Mas tenta não parar. Vamos trocar. Esquerda atrás. Um. Dois. Faz o X. Um. Faz o X. De novo. E o X. Um. Dois. Continua. X. Um. Dois. Um. Dois. Cansou, né? Vamos descansar? Dois na frente. Dois atrás. Bora. Continua. É só isso. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Finaliza bem bonita essa série, hein? Quero ver. E a pose. Para. Virou. Se arruma. Desce. Lá embaixo, ó. Para. Virou. E se arruma. Desce devagar. Vamos. Virou. Ó o joelho lá, que não trepassa a ponta do pé. Mais uma. Virou. Desce. Eita. Ótimo. Agora, a Pro vai parar um pouquinho a música. Para explicar para vocês o Speed 1. Exercícios de Speed, a gente tem que proteger o nosso joelho. É muito sobe e desce. Toma cuidado com a hiperextensão aqui, ó. Esticar muito. Estabiliza esse joelho. Tenta fazer todos os movimentos com o joelho mais travadinho possível. Vamos lá? Primeiro bloco. Joelho quatro vezes. Pisa duas vezes no step. Pisa duas vezes atrás. Só isso. Segundo bloco. Só dois joelhos. Dois. Step atrás. Dois. Step atrás. Fácil. Terceiro bloco. Calcanhar na frente. Um. Ó meu joelho, como ele nem se mexe. E pisa atrás. Três. Dois. Um. Pisa atrás. Cuidado com isso aqui, ó. É isso que machuca o nosso joelho. Quarto bloco. Troca a lateral do step. Para finalizar, corre frente. Baixa, salta, baixa. Corre trás. Baixa, salta, baixa. Vamos lá? Deu tempo de descansar enquanto eu falava? Porque eu falei e não descansei, né? Prepara o pé lá no meio do step, tá? Do meio pra trás. Joelhão na altura da cintura. Trava a perna de base. Quatro. Três. Dois. Um. Step. Dois. Atrás. Dois. De novo. Quatro. Step. Dois. Atrás. Continua. Quatro. Step. Atrás. O que ajuda também a pesar menos é travar o abdômen. Agora eu quero dois. Dois. Step. Atrás. E dois. Step. Atrás. Vamos. Step. E dois. Step. Atrás. Bora. E. Faz o braço. Se tiver difícil, mão na cintura. Vamos trocar? Calcanhar. Três. Um. Dois. Três. Atrás. Um. Dois. Ao braço. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Três. Meu joelho tá paradinho. O seu também tem que tá. A regrinha do joelho não ultrapassar o pé ainda tá valendo. Vamos trocar? Troca lateral. Esse é o nosso descanso. Vamos. E pide dois. Preserve os seus joelhos. Desce pela direita. Calma. Três. Dois. Um. Correu. Frente. Desce. Sobe. Desce. Traz. Tá cansado? Tá no pique? Bora. Vamos. Frente. Desce. E. Troca. Tudo que a gente fez pra direita, a gente vai fazer pra esquerda. Lembra? Joelho na altura do quadril. Então prepara. Três. Dois. Um. Subiu. Quatro. Três. Dois. Um. E sete. Dois. Atrás. Só isso. Quatro. Atrás. Continua. Prende o abdômen. Que o corpo fica mais leve. Bora. Dois. Divide no meio. Um. Dois. Step. Atrás. Bora. E. Dois joelhão. Um no step. Um no chão. Vamos. E o joelho lá, travadinho. Atrás. Joelho. No step. Atrás. Vamos. Lembra do calcanhar lá na frente? Eu quero ver o joelho travado. Atrás. Um. Dois. Três. Trava o joelho. Mas não deixe ele ultrapassar o pé. Um. Dois. Três. E um. Dois. Três. Tá difícil fazer com o braço? Coloca a mão na cintura. Se concentra primeiro e arruma as pernas. Troca. Troca a lateral do step. Aproveita esse momento pra respirar. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Tá acabando a série. Mais um pouquinho. Fica. Três. Dois. Desce pela esquerda. Corre. Baixo. Pra trás. E. Opção. Baixo, sobe, baixa. Traz. Vamos. E. Desceu. É isso aí, galera. Se o Speed 1 você chegou até o final, então esse é o nosso momento de começar o nosso treino de braço. A gente vai começar com o exercício de ombro. O foco dessa nossa série é ombro. Duas dicas antes da gente começar a rotina. Os braços não precisam estar hiperestendidos. Deixa o bracinho lá semi-flexionado. Subiu. Cotovelo. Não trapaça a linha do ombro. Na hora da empolgação a gente quer subir. Não sobe. Travou lá na linha do ombro. Desce. Outro movimento que a gente tem que se preocupar. Subiu o braço ao lado vai fazer um movimento lateral de extensão de braço. Mas não pode hiperestender o braço e nem fazer esse movimento com muita força. Porque senão a gente machuca a articulação do nosso cotovelo. Vamos lá para a nossa série de braço? Que particularmente eu adoro. pernas afastadas. Divide o peso do corpo. Não deixa o corpo tenso para um dos lados. Prepara. Lateral. Dois. Dois. Frente. A regrinha do cotovelo também vale quando a gente levanta o braço na frente. Bora. Estabilize o tronco. Frente o abdômen. Frente. Mantém. Vamos trocar ao lado. Curtinho. Um, dois, três. Frente. Lado. Um, dois, três. Vamos. Bora. Frente. Lado. Tá, tá, tá. Frente. Continua. Esse exercício vai fazer efeito que a gente não desistir dele. Olha o movimento lá. Ó. Um, dois, três. Desce e sobe. Trabalha com carinho para não machucar. e um, dois, três. Bora. Tá, tá, tá. Um, dois, três. Desce e sobe. Vamos. E gira os dois ombros. Gira o ombro só. Duas vezes. O ombro que a gente trabalhou. Direito. De novo. Duas vezes o direito. Gira os dois. Gira o direito. Duas vezes. De novo. Gira o nosso desafio agora. Quatro para cima. Desce na frente do rosto e volta. Olha o meu cotovelo. Ele não abaixa. Quatro. Desce. Volta. De novo. Um, dois, três, quatro. Fecha. E volta. De novo. Fechou. Ui. Vamos trocar de lado? Relaxa esses ombros. Tudo que a gente fez para a direita. Agora a gente vai fazer para a esquerda. Dois lateral. Dois frente. Separa. Agora. Sobe. Sobe. Frente. Frente o abdômen. Centralize o peso do corpo. O corpo inteiro está participando do exercício. Troca. Movimento curtinho de braço. Um, dois, três. Traz frente. Volta. Um, dois, três. Frente. E... Frente e volta. Vamos. Tá, tá, tá. Frente. Volta. Vai até o final. Deixa queimar. Um, dois, três. Olha o nosso soquinho, ó. Desce e sobe. Não estica muito o braço. Desce e sobe. Continua. Desce e sobe. Vamos. Um, dois, três. E... Vamos descansar? Gira os dois ombros. Gira o ombro esquerdo duas vezes. Um, dois. Só o esquerdo. De novo. Só o esquerdo. Pro nosso desafio. Prepara. Olha a linha do cotovelo. Dois, três, quatro. Desce na frente do rosto e volta. Não desce. Cotovelo. Do meio pra cima, ó. Dois, três, quatro. Cobre o rosto e volta. De novo. Quatro. Parou. Relaxa os braços. Esse foi o nosso momento de treino de ombro. A gente vai dar uma pausinha agora. Beber uma água. Secar o sol. Se recompor. Assiste o nosso intervalo. E a gente retorna. Até já. E a gente vai dar uma pausinha agora. 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 Se inscreva. Se inscreva. Pode abaixar bastante. Tá difícil o exercício? Faz ali na meia altura, mas tenta seguir a rotina até o final. Beleza? O nosso primeiro bloco vai fazer o agachamento com os dois pés juntinhos, paralelos. Quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Abre e fecha. Abre e fecha. O primeiro bloco é todinho assim. Segundo bloco, a gente vai fazer uma sequência de afundo com salto. Então, saltou. Posicionou lá as pernas. Insiste quatro. Um, dois, três, quatro. Salta e troca. Dois. Ai, Amanda, não dá pra saltar e trocar. Troca aqui, ó. Tá ótimo, porque o bloco vai ser todinho de afundo. Boa sorte pra gente. Terceiro bloco. Vai agachando e afastando as pernas pra direita, aos poucos. Um, dois, três, quatro. Junta. Um, dois, três, quatro. Quarto bloco. Primeiro a gente faz uma rotação de tronco. Quatro vezes. Três, quatro. E uma flexão ali, ó. Unilateral de perna. Quatro também. Último bloco. Flexiona as duas pernas ao mesmo tempo. Levanta o tronco. Gira o braço. É o nosso reloginho, ó. Parou. Desloca pro lado direito. E volta. Desloca. E volta. Os exercícios pós são sempre um pouquinho mais pesados. Muito agachamento. Então, as regrinhas do primeiro tá valendo pro segundo. Vamos lá. Quatro juntinhos. Abre e fecha duas vezes. Se a gente sobreviver a esse, a gente faz os outros fácil. Prepara. Bora. Um, dois, três, quatro. Abriu. Fecha. De novo. Um, dois, três, quatro. Aonde tá o peso do corpo? Lá no calcanhar. Três, quatro. Sabe outra coisa que não pode acontecer? Ombro cair pra frente. Abre. É agora, hein? Saltou. Um, dois, três, quatro. Troca. Um, dois. Corrige a postura. Não dá pra saltar? Três, quatro. Mas faz o movimento certo. Te dá. Um, dois, três. Troca. Um, dois, três. Trocou. Pra acabar. Afastando. Um, dois, três, quatro. Junta. Juntou. Professora, tô cansada. Faz em cima. Juntou. Tá no pique? Juntou. Junta. E... Ó o tronco. Quatro, três, dois. Só a perna. Fui. Recupera o fôlego. Sua perna. De novo. Puxa o ar sempre pelo nariz. Solta pela boca. Dois. Vamos. Quero ver o reloginho agora, hein? Abaixa. Lá embaixo. Troca. Volta. Troca. Volta. E... O bumbum pra trás. Troca. De novo. Sobrevivemos ao primeiro lado. lado esquerdo. Lá de esquerdo agora. Começa com as pernas juntinhas. Preparados? Três. Dois. Eu quero quatro. Um. Dois. Três. Quatro. E abre. Cinco. E sete. E... Um. Dois. Três. Abriu. Abriu. De novo. Não vale parar no segundo lado. Senão vai trabalhar só uma perna. Dois. Três. Quatro. E o afundo. Salta. Trocou. 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 Socorro. Troca. Troca. Descansou. Ó a opção aqui, ó. Ó a opção. Trocou. Devagar. Um. Dois. Três. Quatro. Junta. Como se fosse uma máquina de escrever, ó. E... Junta. E junta. Juntou. E junta. Só giro do tronco. Quatro. Só perna. Tronco. E a perna. Só perna. Tronco. E a perna. Tronco. Capricha no reloginho agora. Desce. E o braço. Bem durinho, ó. E... De novo. Perna. Mais uma. E... Parou. Bom, pessoal. Agora a gente vai fazer um trabalho de bíceps. Beleza? O que eu preciso de vocês nesse momento da gente trabalhar o bíceps? Gruda o cotovelo no corpo. Um erro comum nosso é na empolgação fazer esse pêndulo aqui com o braço, ó. Não. Gruda o cotovelo lá, ó. Sobe o braço e volta. Mais uma vez a gente vai ter o trabalho de extensão de braço. Não precisa hiperestender o braço. Senão vai machucar a articulação do cotovelo. Estende ele lá. Volta, cotovelo. Estende e volta. Faz o movimento com carinho pra poder fazer várias vezes. Bora. Projeta as mãos pra frente. Gruda o cotovelo. Com o braço direito. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Troca. Um. Contagem. Contratempo, ó. Isso aqui que é um contratempo. Três. Quatro. Ó. Fora do tempo da música. Dois. Três. Quatro. Agora é curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Troca. Trocou. Trocou. Olha como o meu cotovelo continua grudadinho no corpo. Vamos lá. Vamos trocar. Flexiona. Estende. Desce devagar. Flexiona. Lembra o que a Prô explicou. Estende esse braço com carinho. Mais uma. Olha o cotovelo lá coladinho no corpo. Três. Dois. Alterna. Um. Dois. Três. Parou. Gira o ombro pra trás. Tá fácil. Um. Dois. Três. Parou. Não deixa o braço balançar pra trás do corpo. Mais uma. Parou. Olha o nosso desafio. Estende. Dois. Três. Quatro. Abre. E volta. Repara que o cotovelo da Prô não desgruda. De novo. E abre. Abre. E... Volta. Tudo pro outro lado. Depois de tudo o que a gente faz com a perna, chega a hora do braço. É uma delícia de trabalhar. Prepara. Braço esquerdo agora, de vocês. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Fora do tempo. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Vamos fazer curtinho agora. Um. Dois. Três. Trocou. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. A Prô vai virar de lado. Pra você entender que eu não fico balançando o braço pra trás. Um. Dois. Três. Alonga as costas. Prende o abdômen. Dois. Flexiona, estende e desce. Enquanto isso, o outro braço tá paradinho. Nunca se esqueçam que independente do membro que a gente tá trabalhando, o corpo inteiro tá participando. Dois. Mais uma. Três. Alterna. Dois. Três. Parou. Gira os dois ombros pra trás. De novo. Um. Dois. Três. Parou. Gira. Tá bonito. Um. Dois. Três. Parou. Mais uma. Vamos pro nosso desafio. Quatro. Três. Dois. Um. Abriu. Juntou. Abriu. Vamos. Preserve a articulação do seu cotovelo. E. Trava o punho. Não deixa o punho ficar virando. Muito bom, pessoal. De braço, a gente encerra por aqui. Agora a gente vai finalizar a nossa aula com o Speed 3. Mais uma vez, a gente vai voltar a utilizar o Step. E eu peço pra vocês que preservem os joelhos. Exercícios de Speed no X55, a gente sobe e desce muito. Quanto mais estabilizado tiver o joelho durante as repetições, melhor. A música é legal, a música é agitada, a gente se empolga e fica pulando. E isso acaba com a nossa perna e a gente fala que machucou na aula. Corrige isso, que a aula não machuca o joelho. Esse momento a gente vai sentir a coxa. Beleza? Pisa na ponta de dentro do Step. Isso significa que seu pé esquerdo tá na pontinha e sobra a Step pro lado direito. Oito vezes toca pé no bumbum. Oito vezes toca pé no Step. No mesmo bloco a gente faz em dois. Dois bumbum. Dois Step. Segundo bloco, teste de coordenação motora. Um fora e três dentro. Pisa um pezinho fora e pisa três vezes dentro. Próximo bloco, dois em cima, dois embaixo. Mais uma vez. Não chuta o pé com raiva. Só sobe, estende, sobe, estende e desce. E desce. Pra não machucar também o joelho. Próximo bloco, sobe, pose. Repara que eu não estiquei por completo a perna de base. Estende ao lado. Volta na pose, estende atrás. Pose, lado, pose, atrás. A gente finaliza nessa mesma sequência. Lado, atrás, duas vezes. Troca de lado. E volta. Vamos lá? Vamos finalizar nossa aula? Prepara. E a gente vai de Britney Spears. Prepara. Pé no bumbum em três, dois, um. Subiu. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e step oito. Dois, três, quatro, cinco, seis. Eu quero em dois, dois, e step oito. Ó o joelho travadinho. Dois, de novo. Dois, dois. Como tá a coordenação motora de vocês? Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Fora. Um, dois, três. E dois, três, quatro. É isso. Três, quatro. E um, dois, três. Vamos. Troca. Dois em cima. Dois. Baixo. Faz com o braço. Se tiver difícil, põe a mão na cintura. Ó, com a mão na cintura. Continua. Vamos. Eu quero uma pose pra foto agora, ó. Pose. Abre. Pose. Atrás. Pose. Trava esse abdômen. Trava o joelho. Aprendeu? Agora a gente acelera. Vamos. Lado, trás. Lado, trás. Continua. Bora. Eu quero mais dois desse. Vamos. Um. Dois. E troca. Volta. De novo. Um. Dois. Trocou. Vamos. Troca. Bora. Ui. Troca o lado. Pé esquerdo. O lado direito tá livre. Prepara. Três. Dois. Sobe calcanhar. Oito. Pige step. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora em dois. 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 Vamos. Quanto mais estabilizado tiver o seu joelho, melhor. E a coordenação motora? Um. Bora. Três. Dois. Um. E um. Vamos. Um. Pronto. Tá muito fácil com a aula. Abaixa mais. Tá difícil? Não abaixa tanto. Dois em cima. E dois. De atrás. Bora. Se eu falar pra vocês que tá acabando. E que a gente conseguiu. Só não desiste agora. Não vale mais a pena agora. Eu quero pose, hein? Sobe esse joelho. Para. Abre. Abre. Sem mexer o joelho, hein? Três. Agora acelera. Vamos. Lado. Traz. Lado. Traz. Bora. Continua. Acontece. Acontece aqui. Pode acontecer aí. Vamos. Lado. Traz. Lado. Pé. Voltou. Lado. Só dois. E volta. Continua. E volta. Subiu. Vai. E volta. Parou. Não acabou ainda. Vamos fazer um trabalho agora. Pra relaxar a musculatura. Tronco. Lado. Agora a perna. Solta a perna. Solta a musculatura da coxa. Tronco de novo. Perna. Solta bem a musculatura. Solta o braço. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Parou. Ui. E é isso aí, galera. A nossa aula de X55 foi isso. Treina na sua casa. Gostou muito? Vem aqui no clube. Olha o nosso quadro de horários. Vem experimentar a energia da aula aqui ao vivo com a gente. Beijo. Até mais.